A partir de hoje, dia 2 de novembro, a HP começa a funcionar como duas empresas independentes, a Hewlett Packard Enterprise e a HP Inc. A divisão, anunciada no meio do ano pela presidente da companhia, Maggie Whitman, coloca de um lado os produtos e serviços que a companhia tem para empresas e de outro, equipamentos como PCs e impressoras. A separação acontece para poder, como objetivo final, poder alavancar e acelerar o crescimento da companhia. Ponto. De que maneira? A separação vai permitir que cada uma das empresas dê foco nos seus mercados-alvos. A HP Inc. com foco no mercado de end-user, mas ele vai atender tanto o mercado individual quanto o mercado corporativo. Dentro da área de enterprise vão ficar quatro divisões de negócios, que são as divisões que a gente chama de EG, que é Enterprise Group, de software. A terceira grande divisão é a divisão que a gente chama de ES, que é Enterprise Services. A quarta grande divisão é a financeira, HP Financial Services, HPFS. O grande movimento para fazer a separação foi feito naquilo que a gente chama das áreas corporate, nas áreas de back-office. A proposta de divisão da HP não é nova. Em 2011, o então executivo-chefe da companhia, Léo Apotecker, sugeriu uma medida semelhante. A ideia era vender o negócio de PCs, que na época representava um terço da receita da companhia. A proposta foi muito mal recebida e levou à demissão de Apotecker. Não tinha plano, ninguém sabia, nada foi explicado, os clientes não sabiam o que fazer, a imprensa ficou perdida, nós ficamos perdidos internamente. Isso é uma confusão do tamanho do bonde. Com a saída de Apotecker, Meg Whitman assumiu o comando da companhia e traçou um plano de recuperação de cinco anos. Nos dois primeiros anos, ela reforçava que não havia interesse em se desfazer de nenhum negócio, pois tudo era importante. Após arrumar a casa e entregar resultados como fluxo de caixa positivo e dividendos maiores aos acionistas, ela colocou em prática o plano de divisão dos negócios. O que a gente espera é que, com um tamanho menor, cada uma delas tenha mais agilidade para crescer. Essa é a nossa perspectiva. A gente acha que está fazendo o movimento certo, o tempo e o mercado é que vão nos dizer se a gente realmente acertou.